Integrantes da Força Terrestre e da nossa família Verde Oliva, a todo momento surgem ameaças difusas e de naturezas diversas que exigem da nossa instituição adaptação e flexibilidade, de modo a atender prontamente aos interesses da sociedade brasileira. Ao longo de toda a sua história, o Exército Brasileiro, presente em todo o território nacional, vem protagonizando significativas ações de controle e proteção do meio ambiente. Desde o desencadeamento da Operação Verde Brasil 2, em maio deste ano, sob a coordenação da Vice-Presidência da República e em apoio aos órgãos de controle ambiental e de segurança pública, nossa Força Terrestre, irmanada com a Marinha do Brasil e com a Força Aérea Brasileira, por meio da ativação dos comandos conjuntos Amazônia, Norte e Oeste, atua em um ambiente de interoperabilidade, potencializando ações preventivas e repressivas, planejadas pelo Ministério da Defesa contra delitos ambientais na Amazônia Legal. Deixo mais uma vez com vocês a mensagem do General Vendramin, do Comando de Operações Terrestres, tratando agora da Operação Verde Brasil 2, cujo foco está na proteção das riquezas que compõem nosso patrimônio nacional. A operação vem apresentando resultados significativos, demonstrando a efetividade no preparo e no emprego da tropa nas mais diversas missões que nos são atribuídas. Continuamos a lutar sem temor, conscios do nosso compromisso com a pátria, zelando permanentemente pela manutenção da confiança que a sociedade brasileira em nós deposita. Completamos seis meses de ações da Operação Verde Brasil 2, uma operação deflagrada pelo governo federal para realizar ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais, com foco no combate ao desmatamento e incêndios na Amazônia Legal. O Exército Brasileiro atua desde o início no combate a crimes ambientais e às queimadas e realiza ações subsidiárias na faixa de fronteira, em terras indígenas e em áreas de conservação ambiental. Distribuídos em três comandos conjuntos, atuamos sob a coordenação do Ministério da Defesa. Trabalhamos integrados com a Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira e em articulação com órgãos de segurança pública e de proteção ambiental, sob a orientação estratégica da Vice-Presidência da República. Durante esse período, foram empregados diariamente da ordem de 2 mil militares e integrantes de órgãos e agências municipais, estaduais e federais. Além disso, utilizamos mais de 140 meios de locomoção, como embarcações, viaturas e aeronaves das Forças Armadas. Como resultado desse esforço conjunto, mais de 1.800 focos de incêndio foram combatidos, 649 embarcações foram apreendidas e 170 pessoas foram detidas. Ao todo, mais de 385 termos de infração foram lavrados, o que resultou na aplicação de mais de 1 bilhão e 360 milhões em multas. A Operação Verde Brasil, que deve ser prorrogada até 30 de abril de 2021, contribui significativamente para a proteção e a preservação da Amazônia, que engloba a maior floresta tropical do mundo. E é assim que o Exército Brasileiro tem trabalhado pela nossa nação. O Exército Brasileiro tem trabalhado pela nossa nação. O Exército Brasileiro tem trabalhado pela nossa nação. O que é isso?